Amigas, demorou, mas o vídeo tá aqui e com muita coisa legal e novidade pra vocês. Fiquei muito feliz que vocês gostaram do primeiro vídeo que falou sobre a ginástica facial milagrosa. E é por isso que eu tô aqui fazendo esse segundo vídeo a pedido de vocês. E eu tenho grandes novidades. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês basicamente três exercícios novos. Porque a primeira série já era uma série bem completa que trabalhava praticamente toda a musculatura facial do rosto. Mas eu vou estar ensinando hoje pra vocês um exercício específico pra olhos, pra olheiras, aquele olho fundo que a gente se sente péssima. E vou estar ensinando pros lábios que com a idade a gente começa a perder colágeno, elastina, a boca começa a sumir, diminuir e a gente começa a se sentir mal. Hoje eu tô sem maquiagem nenhuma pra vocês poderem ver realmente como é que tá a minha pele. Eu só coloquei um pouquinho de rímel e um batom rosa bem clarinho pra não ficar assim desastre total. Mas vamos lá. O primeiro deles, você vai fechar os olhos, vai comprimir com bastante força e contar até 20. No início você vai sentir dificuldade porque essa musculatura não é muito trabalhada. Mas à medida que você for fazendo, vai se tornando mais fácil. No início eu comecei fazendo 10 e agora eu faço 20 com tranquilidade. O exercício ele é fácil e é exatamente assim. Você comprime bem e conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E solta de maneira relaxada. O ideal é que você faça 3 repetições de 20, à medida que o seu músculo vá se acostumando. O segundo exercício eu chamo de beijinho da Marilyn Monroe. Por quê? Porque você vai exercer uma resistência sobre a boca e vai fazer com que esse músculo seja trabalhado de maneira adequada. Você dá um beijo bem apertado, bem forte e solta. Tipo dando um assopro assim, ó. E você também faz esse exercício 20 vezes seguidas para que você possa estar trabalhando esse músculo da boca. Três séries de 20 repetições. O outro exercício ele é bastante simples. Basta você fazer uma boca no sentido oval e como se fosse um susto e ficar ali 20 segundos. Vamos lá. As minhas caretas são horrorosas. Nem eu aguento ver meus próprios vídeos. Mas eu espero que estejam sendo úteis aí para você. Depois eu vou estar postando algumas dicas de creme que eu uso, antirrugas, certas vitaminas que eu tomo. Que na verdade são um conjunto de procedimentos e de vida diária, de decisões, escolhas diárias que a gente toma. Para tentar manter a nossa pele, manter a nossa saúde. E eu vou estar passando isso para vocês também com todo carinho. Fica aí um grande beijo, um grande abraço e mais uma dica especial aí do Uma Brasileira em Orlando para vocês. Um grande abraço.